Música Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta com mais um vídeo no canal Hoje começando mais uma campanha aqui E é uma campanha no jogo que eu já comecei algumas vezes, mas nunca terminei Que é do Battlefield Bad Company 2 Tem aqui o tipo Vou jogar aqui no normal mesmo E vamos dar um start e vamos ver como é que é Provavelmente não tem legenda em português, tá? Esses jogos mais antigos não tem, então paciência Música 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Nós temos bombas atômicas, o crowd tem V2s, os Japs tem que ter algo também Estamos aqui para o cientista, isso é isso Ei, a equipe do pavio está pronta, Sarge Ok, comece o motor Pegue-nos Eu ainda não vi uma campanha que eu posso chamar de uma boa campanha As campanhas do BF normalmente são médias Mas eu queria ainda ver uma campanha muito louca Mas nesse próximo Battlefield eu achei que a decisão foi correta Focar no multiplayer Vai ter aí muito conteúdo Então bora lá Não vai ter o que reclamar Pelo menos o conteúdo não vai ser a reclamação Provavelmente vai ter problemas de balanceamento E etc Do jogo que vai ser corrigido Conforme Foram passando Aí os dias Quando sair da cutscene aí Eu ponho a webcam Inclusive amanhã nós vamos saber mais novidades sobre o BF novo Caramba, a galera é muito cegona mesmo Caramba, a galera é muito cegona mesmo Caraca, velho É, parece que não sobrou ninguém ali, hein? Nossa, que demora para os caras pular dentro da água Toma e ganha, hein? E o cara está sem arma, né? Atenção 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 A equipe deidenciência não conseguiu, Sarge Mentira Tudo bem, é a importância de nós, então Como ainda não está começando, Sarge? Está em 0600 Pelo que entendi, eles estão indo atrás de um cientista aí Bora lá, olha aí, facona Eita, caraca, velho Agachar aqui Beleza, pra me pegar o da esquerda Caraca, velho Bugadaço Meu amigo Eu devo estar fazendo alguma coisa errada Que que é isso, cara? O jogo tá bugadaço Ih, pior que tá bonito, cara Parece o dia D Pode correr aqui, não é o shift? Depois eu preciso ver Tem que seguir o cara ali, ele tá travando o caminho Meu tiro nem pegou no cara É bem scriptado o negócio aqui Peraí, opa Tomar cuidado Se for que nem o COD Meu Deus Sensibilidade tá muito forte, muito alta Se eu pegar isso aqui, vai trocar de arma? Não, fico com as duas aí Show E daí dá pra gente dar uns Esteirinho aqui de Snipe Ateirador Delete Ih, ele tá segurando a A mira Tipo, quando eu aperto o botão direito do mouse Ele segura Ele segura Ó Eu tenho que apertar de novo pra soltar Meu Deus Tem granada? Eita Deu um tiro ali que atravessou todo mundo Eita Deu um tiro ali que atravessou todo mundo Pegar aqui uma missãozinha Que é sempre bom Agora eu não sei como é que corre O shift aqui não tá correndo Esse cara chegou aqui Let's go Let's climb Eu tentei achar servidor pra gravar umas partidas Mas, é, servidor brasileiro nem pensar, né? Não tá achando Vamos ver aqui o que vai rolar aqui O que vai rolar aqui? Dando aquela agradecida pra galerinha aqui Sempre tá acompanhando os vídeos Muito obrigado aí pelo carinho sempre Vamos ver aqui Ia é o que vai rolar aqui Vá 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 Eita, cara, ainda bem que a japonesa é a dali, os olhos meio fechados, aí não enxerga nada, né? E se não, já viu? Eita, lasqueira! Eita, os aviões bombardeando tudo! Eita, os aviões bombardeando tudo! Acabar com os caras O que é isso? Ele está em cima! Agora que habilitou para correr Ai, que barulheira! Vou trocar de arma, tá Eu joguei até uma parte que depois já vai para a era moderna, tem uma parte da campanha que é na neve, eu lembro muito de uma missão na neve Aqui, acho que não tem nada Bora galera, vocês estão muito devagar aí O que é isso? O que é isso? Ele deve estar aqui agora 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 Stop! Não se mova! Dê-me o desafio Quem é meu jogador favorito de jogador? O que é o jogador? 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 Vamos lá, amigo Não é possível Talvez você não entende? Nós estamos saindo daqui Sarge Nós só cortamos a nossa primaria Ok Vamos lá Vamos para a subpen Isso é uma maldade de morte Sim Eu sei Caramba A faca do cara É Vamos lá Vem 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 Eu não gosto do som disso Vem 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 O que aconteceu aqui? Travou na... Ah É É Bem bugadinho aqui o negócio Tudo bem, amigos Estão prontos Vamos Vamos Caraca Vem Eles vão passar pelo meio da base? Vamos lá Tem granada Vamos Agora Vamos F 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 Aí, eu vou trocar de arma Não sei o que tá pulando ali Bora A carinha bugou nervosamente Tá cheio de soldado ali, cara Deixe-me, deixe-me, deixe-me Agora tá esperto aqui com os caras Não dá pra matar, acho que só tem que correr mesmo Bora, 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 bora Nossa, que desespero, o bicho não anda Vai, vai, bora, bora Pegue esse bicho aberto Nós conseguimos Nós conseguimos Você vê? Eu te disse que nós conseguimos, Wyatt Vou terminar de gravar um negócio aqui, daqui a pouco eu entro lá Não dá pra ter Legenda Adriana Zanotto